Fui eleita deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores do Distrito Federal. E venho aqui para dizer que o Brasil precisa da EBC. Precisa da EBC porque ela é uma experiência de TV pública. O governo bolquista quer extinguir com a EBC. Extinguir a EBC significa tirar um espaço que foi construído para que a comunicação não tenha as marcas no mercado e de uma elite que a todo custo quer trabalhadores e trabalhadoras no limbo, querem trabalhadores e trabalhadoras nas senzalas. A EBC, o Sistema de Comunicação Público, significa que nós temos uma rádio nacional, nós temos uma TV Brasil e tantos instrumentos que fazem com que nós tenhamos uma comunicação que não seja aquela da lógica da opressão, que não seja aquela que captura o sagrado, que captura o desejo, que está a serviço de uma das elites mais cruéis da América Latina, que é a elite brasileira. O governo bolquista quer acabar com a EBC porque não suporta a democratização dos meios de comunicação. O governo bolquista quer acabar com a EBC porque, em verdade, tem uma conta a ser paga com uma mídia bolquista. Tem uma conta a ser paga com os setores que urdiram o golpe, e urdiram o golpe nos porões da República, onde a luz da democracia não consegue atingir, que é pagar a conta, que é pagar a conta com a imprensa golpista e retirar um instrumento que é de todo o povo brasileiro. Todo o povo brasileiro merece ter acesso à informação. Todo o povo brasileiro merece ter uma TV pública que não seja vinculada ou vergada para a elite ou para o mercado. Por isso, eu apoio a EBC. Bolpistas, bolpista, não vão conseguir, porque nós sabemos o que representa a EBC para a democratização dos meios de comunicação e para tornar a TV uma TV pública ou uma comunicação. Porque a EBC não é só uma TV, mas uma agência de comentar, de desenvolver a notícia, de divulgar a notícia, enfim, nada. Tudo é dito aí, tá?